E aí E aí E aí E aí O garoto vem para o pai E aí E aí galera Chegamos aqui para mais uma pescaria bruta meus amigos Olha só a coisa linda, acabamos de chegar aqui agora, linda traíra né, a medida desse peixe é 25 centímetros, você só pode levar ele se der para cima de 25 Deixa eu medir esse daqui, quer ver 36,5, quase 37 centímetros, eu me chamo Jonathan Silva e você está assistindo os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial, seja bem vinda a mais um vídeo beleza aqui, a gente chegou aqui pela cidade de São Jorge do Patrocínio, aqui no estado do Paraná A gente está na divisa de Paraná e Mato Grosso do Sul, esse é o rio Paraná e a gente vai fazer uma pescaria de traíra no varão de bambu, os lugares que der para a gente descer no barranco a gente desce, quando não der a gente pesca embarcado, o rio subiu um pouquinho, então dificulta um pouco a gente andar na beirada lá, porque o nível da água empurrou mais para lá então não tem jeito, beleza? Mal lugar que der dá, a gente vai descer sai a primeira do dia, para cima bruta esqueci de falar lá, estou eu e o Mirtão pescador bruto olha o perigo aí Mirtão, o cara batendo um trem descer aí, olha galera é grande, nossa galera eu coloquei na boca rapaz é doido bonita hein eita galera do céu tá aí chamando que eu venho ó uia bonita pegou bem no olho dela que dó ainda bem que essa a gente vai estar levando para ó tá vendo rapaz que coisa linda cara linda traíra hein meus amigos uia que touco bonita hein Mirtão galera do céu galera do céu que show vamos continuar a pescaria deixa eu mostrar para vocês a isca que eu estou utilizando aqui ó ó galera maro seigo 28 tá vendo e olha o tamanzão da isca aqui ó filé de piau eu passo aqui ó passo assim ó ó eu passo ela aqui ó tá vendo aí depois eu dou a volta aqui e passo aqui ó ó ó ó ó o jeito que fica aí ó tá vendo escona grande meus amigos tá vendo né traíra chega aí prau ó ó ó ó ó ó ó ó ó galera ó tá vendo a gente pega muito desse tamanho aqui eu vou mostrar a realidade da pescaria pra vocês tem umas dessas daqui que a gente nem filma assim é porque é pequena a gente gosta de tá pegando mostrando pra vocês as brutas porque passa mais emoção tanto pra gente que pesca quanto pra vocês que assistem traíra desse porte aqui ó a gente solta tá vendo porque um peixe desse ainda tem muito a crescer muito a a desovar entendeu então a gente nem leva esses peixes aí eu não ia nem mostrar mas mostrar pra vocês pra mostrar a realidade a gente faz assim ó pra vocês verem o que que é a pescaria é a gente só leva algumas pro frito a gente tira algumas pro frito sim mas a gente olha lá ó o que? ó ó nossa a Mirtha tá carregando é coisa boa traz Mirtha aí ó tá vendo soltamos uma pequena e bateu uma grande bateu uma melhorzinha e Mirtha essa já engrossa o card essa já dá pra começar a engrossar o card agora ninguém segura o Mirtha ô Mirtha você reparou que só foi você tirar a brusa e pôr a camiseta de lenhador não parece aquelas camisetas de lenhador dos Estados Unidos galera não isso aqui isso aqui é coba coral aí galera agora que o Mirtha pegou um alô que o Mirtha já tava estranhando já você não pegar peraí 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 olha linda né meus amigos aí vai esfriar a cabeça aí agora na caixa do Mirtha ó galera o Mirtha foi pro Paraguai essa semana me deu dois fungos tá vendo aí Mirtha aí sim valeu hein aí é nóis ah ele me deu dois chumbos também aqui ó trouxe um par de meia também né Mirtha foi pra lá no Paraguai essa semana foi com o seu genro foi com o meu filho tá com o seu filho trouxe uma meia um par de meia e dois chumbos a máquina da presente isso é nóis é nóis nós ganhamos presídio que não pode dar é ele me deu a camisa então eu a mão lavando a outra que as duas nós lavamos a outra é mesmo e vamos pegar as carijó e vamos pegar as carijó galera que não é nem você pra brincadeira hoje não nós ia pra mostrar serviço ó Mirtha nossa outra pequena galera outra pequena já dava pra levar já dava pra levar pro frito mas cresce muito cresce muito ainda ó tá vendo vai reproduzir vai reproduzir que ano que vem nós te pegamos aqui já não tem o que recriar comecei bem vamos ver se eu pego a avó dela vamos ver se eu pego a avó agora a avó a avó olha é caramba vocês viu galera o trem fica lá debaixo da ramada hein Mirtha olha aí agora hein rosto pode sair é que essa daí ela se agarrou na isca nossa Mirtha do céu essa é grande Mirtha do céu galera do céu vocês viu a gente soltando os peixes pequenos lá o peixe desse aqui já é velho já galera direto nas pescarias de traíra nos vídeos que a gente posta aqui no canal direto quase sempre tem pelo menos um comentário falando assim vocês comemoram que essas trairinhas desse tamanho aqui a gente usa elas de isca mas o cara esquece que aqui a gente está no Paraná o cara que comenta isso aí o cara mora lá no fundão do Amazonas onde pega aqueles trairão de 16 quilos 20 quilos a gente esse peixe aqui é considerado grande aqui na nossa região não tem maior que isso aí o cara que pesca os trairão lá de 20 quilos fala isso aí na usa de isca mas também os trairão desse tamanho é aqui é Rio Paraná essa daqui é uma traíra já grande aqui na nossa região já pegamos maior que essa já mas é um ou outro não cresce mais que isso essa é a trairinha mas cara essa já é bonita hein Mirto que toque é mas essas daqui ainda é pequena hoje não vai pegar maior ainda se Deus quiser galera ui que toque linda né já deixa aquele like se inscreve no canal pra você ficar ligado no melhor da pescaria bruta galera vamos pra cima olha garoto garoto você não tá perdendo seu conteúdo aqui o chicote estrala Mirto galera a gente vai trocar de pontinho tipo assim chegamos aqui ficamos aqui uns 15 minutos quando é que a pescaria de trair é que nem o piau você chega ali e você pingou ali no trio de cevador ali o piau não pegou pode vazar que ele não tá ali quando é piau três pintas agora quando é pescaria de ceva você tem que chegar e ficar porque a ceva uma hora o peixe vem comer e a trair aqui também a mesma coisa chegamos já pegamos rapidinho mas aqui parou pode vazar vamos trocar de ponto deixa eu mostrar um negocinho pra vocês aqui olha olha minhas iscas aqui minha caixa aqui tá vendo aqui tem umas frutas maçã limão e umas mexericas aí o gelo caso a gente traz o gelo por causa de de repente o peixe morre daí não é põe no gelo e aqui também as iscas tem a caixa aqui tem os compartimentos a separação tá vendo eu corto os piauzinhos aí eu já eu trago congelado daí na hora que ele dá uma descongeladinha eu já corto e já deixo os pedacinhos tudo cortado porque daí depois que ele molece ele fica ruim pra cortar olha que coisa linda aí tá vendo ó dá uma porçãozinha isso aqui frito com a escova bem gelada de garrafa a marinha é capaz do cara nem querer é olha aí aí tem dois piauzinhos cortados só o filézinho beleza agora a gente vai mudar pra cima dessa o Mirto que é ali achei que ali é um ponto bom e é também eles ficam debaixo dessas ramagens ali beleza vamos ali tomando um café aí Mirto tomando um café preto aqui galera o Bertinho já é preto quem sabe ele fica mais preto ainda e gosta de café e o Paraná meus amigos olha que coisa linda o Paraná e vinha pra pegar as butas hoje vamos pra cima do trem olha 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 pra dentro olha pra dentro que é sabor ave maria do céu Mirto Mirto que coisa linda eeeh Mirto essa é boa hein essa aí valeu a pena olha galera olha olha que toco galera que coisa linda Mirto eu falei pra vocês que o Bertinho tinha vindo aqui pra brincadeira rapaz olha como é que tá a barriga da bicha de comer olha aí galera bonita hein olha o toco não tô desse devagarzinho devagarzinho até começando feia a cabeça eu queria que você tá muito rebelde agora eu vou chamar a sua avó pescou ali ele passou lá raspando ele ok ok ô Mirto falei que aí era pequena galera do céu galera eu cheguei ponhei lá daí eu peguei ponhei pra lá tirei a Mirto falou porque você não pescou ali eu falei assim ali só tem pequenininha olha olha o toco vai vista ô Mirto essa não vai ter que rachar você fez a ceba você tava cebando vou até tirar essa olha que é doida você fez a ceba essa foi foda eu servei daí ele foi lá e pegou o peixe meus amigos fez a ceba vai pra cá ô louco Mirto essa é boa hein meu Deus do céu galera garoto vem pro pai nega velha Mirto do céu rebojou na isca três vezes galera tem que manter a calma e saber o horário certo de fisgar cara que top ô Mirto essa é carijó mesmo hein ó garoto hoje eu tô acertando as marrucas hein Mirto olha meus amigos que coisa linda esse peixe é uma máquina linda o Mirto chegou pescou lá daí enroscou puxou abriu um poço daí ele falou vou pra lá aí nós trocou onde eu tava ele tava ele pegou no meu lugar agora eu pegando no lugar dele e mais ou menos mesmo padrão hein Mirto garoto quem eu vou pegar é a avó da Zenaide ó a avó da Zenaide é grande é pequenininho essa pequenininha aqui ó o garoto vem pro pai nega velho aqui é bruto demais olha que bonitinha essa daí só que ela que soltou aqui tá vendo tudo ficadinho é olha isso essa daqui é mais pequena que ela fez eu tava com a linha não é não é não é galera ó tá pequena pequena não tá no tamanho bom de medida mas vai pra vida vai crescer mas tá em busca das gigantes paramos aqui de barranca um pouco aí o Mirtão acabou de pegar um já dá pra engrossar o cardo já boa Mirto tem um buraco aí tem um buraco é doido é lugar das capivaras tomar banho tem que ficar esperto é com carrapato aí ó paramos o barcão aqui galera o Mirtão tá ali ó chamou uma já na catraca hein eu consegui ter a onda em rosto aí ó o apézão aí ó tá vendo avi mario o peixe é aqui na água não tem não aí também que é demais ó logo pegar peixe no seco é na água tá difícil imagina então olha tá na isca hein Mirtão ah mandi Mirtão olha a surpresa na pescaria aí quem que vai esperar um mandi moço esse Mirtinho hein nós hoje estamos vendendo nós pegamos de tudo cada coisa nós pegamos um pouco avi olha que coisa linda e não dá medida hein Mirtão vai pra vida quer que eu tire Mirtão tira cuidado levar uma ferroada isso aí dá isso dá um moio hein Mirtão aí é carne boa hein eu vi você pegando desse aqui lá em cima na onde lá no dia que você foi mal filho do Neno pousar lá em cima ah foi mesmo foi mesmo esse era aquele era maior oi ferrou ou não não ele só prendeu a mão esse peixe aqui ele tem três ferrão dois nas laterais e um em cima tá vendo olha que bonitinho cresce muito isso aqui dá de um quilo até mais beleza põe ele aqui na vida aqui ó ó sapateia bicho doido é pra lá que você tem que ir não é pra cá não olha lá achou o fundo foi pra vida então você vai ver buscar isso aqui em cima hein Mirtão é você acha debaixo de esgoapé tem de tudo né rapaz não é rapaz não é esse aí tá aquele eu juntei um pouco de gás não é o gás de gás não é o gás de gás ee-hô fogo olha o fogo cortou um facão né Mirtão rapaz dá um medo de ter abeia daquelas abeia caixote debaixo dessas árvores será que tem peixe aí Mirtão olha que lugar bonitinho aqui galera olha que peixinho ali o que tem é só que eu vou encurtar o alinho agora encurtar o alinho que eu vou amassar o alinho do Bascar Luz oi 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 a vi ma oi meu Deus desceu na boca oi 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 será que esquentou demais oi 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 a abomodação brilhada então rapaz oi pegou atrás de baixo e saiu para o palo não foi foi ee meus amigos olha oi a outra vez nós pegamos umas par delas aqui né hum oi oi pensou um macarrão bem chute em jogar essa carne no meio mexer ah oi 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 Eu só não como macarrão todo dia, todo dia mesmo, porque a ver não, talvez não faz, mas se eu fazer macarrão eu como todo dia, então deve ter tatuando no meio dessas ilhas né? Você vai começar a comer o primeiro agora, eu já vou para o segundo, só o que fica bom hein? Você é louco, tem que lembrar de trazer uma pimentinha Mirto, uma pimenta também hein? Galera, 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 que pescaria top, graças a Deus, pegamos bastante peixe, vocês viram aí que carne, que pãozinho caro, como é que é bom comer uma pão com carne muda aqui na Avenida do Rio, pescar, presenciar essa cena aqui, esse rio, você tá doido, é top demais, eu já falei isso aqui, esse rio fica a 15 minutos da minha casa, meus amigos, tudo isso aqui é a 15 minutos da minha casa, é top demais né? Graças a Deus. Galera, essa foi a nossa pescaria de hoje, beleza? Como sempre, eu espero de coração que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida sobre equipamento, isca, lugar, profundidade do rio, beleza? Pode deixar aqui nos comentários que a gente tá respondendo todo mundo, um forte abraço, fiquem sempre com Deus, até um próximo vídeo, aquele abraço, tamo junto, vambora, outro dia tem mais, se Deus quiser.